Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Brunneri Beccarge e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como baixar um novo modelo digital de elevação chamado Nasadem. Então o Nasadem é uma atualização do SRTM, ele foi disponibilizado pela NASA em 2000 e ele é um reprocessamento do SRTM com melhor qualidade, ou seja, os dados espúrios com vazios foram reamonstrados, interpolados novamente, então o Nasadem tem uma precisão autométrica melhor que o SRTM original e a precisão dele também é 30 metros. Então para você baixar o Nasadem, você tem que baixar ele do site do ErfData, então você tem que ter um login, caso você não tenha um login, você tem que entrar nesse link aqui, clicar em Register, é bem simples, ele só pede a senha e o login vai mandar por e-mail. Então como eu já tenho aqui, você tem que estar logado, aí você clica nesse botão ErfData, vem aqui em Data, ErfData Search, beleza, você tem que estar logado aqui, caso você não esteja logado, clica aqui, clica aqui, clica para, ele vai, automaticamente ele vai voltar, aí você vai estar logado. Aí para filtrar aqui o Nasadem, você vem aqui, digita aqui no Search, SRTM, tá certo? Esse RTM, clica aqui nesse RTM, né, Instrumento, e aqui você vai ter as coleções, né, de modelos de elevação. Então você vai clicar nesse cara aqui, ó, Nasadem, Merge, Dan, Global, um ARC, né, que equivale a 30 metros, versão 001. Então, clica aqui, tá certo? E aí você vai no local onde você, aí você pode até diminuir aqui, ó, você vai no local onde você quer fazer o, a sua área de estudo, né, então aqui no caso eu vou aqui na região muito importante de São Paulo mesmo, dou um zoom, pego aqui com a ferramenta aqui de retângulo, faço um retângulo aqui, ó, e aí eu, ó, eu clico aqui, ó, ele já, ele, automaticamente ele já mostra para mim a, o limite, né, então eu abro aqui, clico aqui, ó, para abrir, aí, ó, tá vendo, ó, então esse, eu vou baixar um arquivo zipado, né, que eu vou ter que pegar o arquivo HGT, né, então esse HGT é um formato raster específico para, é, para o SRTM, né, então ele é um, é, HGT quer dizer range de altura, tá certo? Então eu venho aqui, clico no mais, aí eu clico em download aqui, tá, download, tá certo? Clico aqui em done, feito, download data, clico aqui em download data, certo? Aí ele vai aparecer esse link, eu clico aqui, ó, no link, aí ele automaticamente vai baixar, tá certo? Baixou o arquivo, vem na pasta, na sua pasta, no caso aqui download, né, ó, eu já tinha baixado ele anteriormente, né, então você clica com o botão direito, extrai, né, aqui, ó, e aí você vai arrastar para o seu SIG, eu estou usando aqui como exemplo o QGIS, você vai pegar aqui esse arquivo HGT e vai arrastar aqui para dentro, ó, e aí, voa lá, ó, você tem o seu modelo digital de elevação, né, no caso aqui o Nasadem, ele está em coordenadas geográficas, aí você tem que reprojetar para coordenadas planas, no caso o UTM, tá? Então ele está aqui, certo? E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó 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